Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia especial para o exercício bonito e importante de voltar o nosso coração para Deus, ajudados e iluminados por esta imprescindível proclamação da Palavra de Deus que nos interpela e constitui dentro de nós a experiência de sabedoria de que precisamos. De grande importância espiritual é, portanto, a celebração litúrgica do domingo de hoje, dia de festa da Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso alicerce, nossa vida, nosso caminho. Ilumino esta festa preparando-nos para proclamar a Palavra de Deus aqui ao redor de nossa mãe, sempre atenta exemplarmente à Palavra de Deus, para acolher a interpelação que vem dela, a reflexão dos poemas teológicos de São Gregório de Nanziano. Ele comenta, Sei que atravessamos o grande mar com pequenos barcos e com frágeis asas voamos para o céu ornado de estrelas ao falarmos de Deus, a quantos o procuram, o Deus que nem mesmo os habitantes do céu são capazes de honrar como convém. Mas tu, Espírito de Deus, trombeta sonora da verdade, provoca a minha mente e a minha língua, a fim de que todos possam se alegrar com o coração imerso na plenitude da divindade. Um só é Deus, sem princípio nem causa, ou limitado a qualquer coisa antes, existente ou futura, infinito e abrangente. O tempo, grande Pai do grande e santo Filho unigênito, puríssimo Espírito, nada sofreu no Filho de quanto Ele sofreu na carne. Ó alma, porque tardas, canta também a glória do Espírito, não dissocies em teu discurso o que a natureza não separou. Tremamos perante o Espírito poderoso, como diante de Deus, pois foi por meio dEle que conheci a Deus. Ele é evidentemente Deus, é Ele quem diviniza, todo poderoso autor de dons diversos, inspira hinos no coro dos santos, da vida aos habitantes do céu e da terra, e mora nas alturas. Força divina que procede do Pai, não está sujeito a poder algum, não é filho, pois um só é o Filho Santo do único bem. Não está fora da divindade indivisível e invisível, mas lhe é semelhante em honra. Trindade incriada, eterna, santa, digna de igual adoração. Deus único que governa o mundo com tríplice esplendor. Por ela, regenerado no batismo, tornei-me um homem novo, destruído à morte, ressuscitado, caminho na luz. Se, pois, Deus me purificou completamente, devo adorá-Lo na plenitude de sua totalidade. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Amado irmão, amada irmã, belíssima essa passagem do capítulo 16 do Evangelho de João, versículos 12 a 15, para mostrar onde está o nosso alicerce, a força que faz brotar na interioridade de cada um de nós, lá no mais íntimo de nós mesmos, onde Ele se faz presente, a força do amor. Por isso o Senhor Jesus diz aos seus discípulos qual é o caminho da compreensão para uma consequente experiência que toca, não as coisas externas, não simplesmente aquilo que dominamos e manejamos, mas aquilo que está no mais profundo de nós, onde é o nascedor desta experiência autêntica de fé que nos faz capazes de viver com qualidade a nossa vida, nos modificando, compreendendo de modo diferente. Por isso o Senhor diz, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. O Senhor fala da grandeza inesgotável do mistério do amor de Deus. para adentrar-nos nele e nele sermos banhados, precisamos do que o Senhor diz, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. A plena verdade é o amor de Deus, não é um conceito, pois o Senhor diz, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Entrar no mistério de Deus, por Cristo no Espírito Santo, é essa compreensão e a beleza da grandeza de nossa fé, nos mostrando a nossa fé é uma fé trinitária. Ela se assenta na força do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele o Espírito que vem para glorificar e para nos dar tudo aquilo que Ele, Cristo, nos anunciou. Por isso Ele diz desta intimidade bonita que devemos experimentar na força da nossa oração e na prática do nosso dia a dia. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia da Santíssima Trindade, vale a pena acolher das cartas de Santo Atonásio a recomendação. Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Ora, a nossa fé é esta. Cremos na Trindade, santa e perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho. Não se compõe de criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do verbo Cristo, no Espírito Santo. E deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso, proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Reina sobre tudo como Pai, princípio e origem, age em tudo, isto é, por meio do verbo Cristo, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. Deus nos ajude a essa compreensão e, sobretudo, a essa vivência, para nos qualificar na condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos esta graça a ela, que é para nós exemplar e inspira-nos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, que nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.